Porque faz parte da Microsoft. Mas sim, é um bom ponto e o B2B, só para fazer aqui o último parênteses, realmente o B2B tem que ser bem trabalhado e bem pensado. Não é tão simples como chegar lá, pôr o dinheiro na máquina de AdWords e esperar que as leads comecem a caminhar para dentro da porta. Não é assim que funciona. Por exemplo, permite-me condicionar aqui uma coisa. Força. Com certeza que eu tenho, não se me detrás, para os saltos, porque é sobre as coisas que ele tem nas reuniões. Principalmente quando se não está a falar com a empresa, trabalha com as empresas. É aqui que entra o problema e a necessidade. Nós temos parte dos nossos clientes, temos que procurar um bom lado do nosso produto e que são as pessoas que são os clientes. Mas nós temos também que procurar um novo mercado. E esse novo mercado é muito orientado às necessidades. Há várias possibilidades que ao contrário não tem de oferecer o nosso cliente. E é isso que nós temos que buscar. Nós temos que ver quais são os momentos ou os problemas que o nosso cliente possa ter e qual é que é a solução que nós sempre podemos apresentar. Nós trabalhamos com alguns clientes na área do V2B e eles vêm de oferecer por nós nessa patência. Eles não conhecem a marca, ou não conhecem o produto, ou não conhecem a solução e não sabem que existe. Mas vão pesquisar porque querem fazer alguma coisa. Então, vão escrever no Google, quero fazer isto. E nós vamos ser que lá o fazemos. E se levarmos para uma página onde o conteúdo seja colocado de forma relevante, ele vai significar com esse problema. e nós estamos perante um único canal onde podemos fazer isso. E não nos devemos esquecer que para todos os e-pages, apesar de ser um negócio entre duas empresas, são pessoas que estão lá. E não é essa parte. E só para terminarmos esta questão, é este diálogo que temos que fazer. Porque vocês conhecem os vossos clientes melhor do que nós. Não há dúvida nenhuma. Nós podemos conhecer o mundo online e como é que eles se comportam quando chegam ao vosso site, mas não o conhecemos. E este dado é muito importante. Por exemplo, o que é que eu aconselhava? Se realmente o vosso cliente final não é assim, tão tecnologicamente, não está tão presente, então transformem o site de uma maneira fácil de interagir. Ele chega à publicidade, tem um campo para deixar e-mail e não compliquem mais. Ele deixa o e-mail, depois vocês entram em contacto com ele e a conversa já é outra. Mas então, fazendo a ponto outra vez com o que o Luís disse, tentem encontrar aquilo que é importante para vocês medirem e nós vamos utilizar a máquina toda para chegar aí. Porque isto, pronto, nós evitamos falar aqui de coisas técnicas, mas isto tem muito que se lhe diga, inclusive utilizar o próprio algoritmo da Google para vos ir procurar clientes online. Que são tecnologias avançadas, avançadas, mas que estão disponíveis para qualquer pessoa. Claro que isto já exige um certo nível de conhecimento, de AdWords, tem que ter um determinado número de clientes que já tenham passado pela plataforma online para a plataforma perceber qual é que é o comportamento deles. Mas depois vais buscar. E para terminar, nós temos uma segmentação da rede de display, que é, portanto, todos os sites, 70% dos sites mundiais, vamos considerar, que já é, por exemplo, pessoas à procura de serviços de negócios. E já tem a categorização dessas pessoas. Portanto, isto são, nós medimos como? Pessoas que vão a sites que nós temos dentro desta categoria nos últimos 30 dias ou até um ano, depende do que escolher, e que estão ativamente a procurar para estes serviços. Portanto, se estas categorias já existem, é porque já há muita gente à procura disto. Força, força, força. Ok, ótima questão. Portanto, toda a gente ouviu, a pergunta é quem trabalha com diferentes línguas, como é que a Google pode ajudar em termos de localização dos conteúdos. Portanto, tudo o que é campanhas, nós temos uma equipa que ajuda e que faz-vos a tradução. Ok? Mediante o investimento nessa campanha. Portanto, eu não sei os valores ao certo, depois posso-vos informar, mas estamos a falar mais ou menos entre 30 a 60 euros por dia. Quando vocês criam essa campanha para investir fora do país, nós traduzimos a campanha toda com base na campanha portuguesa, ou inglesa, ou o que tiver. Em termos de site, começamos a dar ajuda, mediante determinadas condições, se não temos o Google Translate. Mas eu não vos aconselho muito, já temos visto casos em que as traduções não são mais bem feitas, principalmente sites que partem do português. Se partirem do inglês para outras línguas, já é mais fácil, mas partir do português, como há sempre para português do Brasil, português de Portugal, é um bocadinho complicado. Mas também ajudamos com websites. Lá está, mediante de investimento. É como tudo na vida, não é? Se não houver investimento, nós também não vamos perder o nosso tempo. Mais alguma questão? Aproveitem que eu também saí a parte técnica, isto foi muito geral, que é para vocês perceberem como é que isto funciona no end-customer, não é? Se não houver... Ok, obrigado pelo vosso tempo. Aplausos. 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 Obrigado. Vou só tirar alguns gadgets do bolso, que vamos utilizar. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco. É um prazer. E vamos falar sobre marketing digital 360, sobre social media também, já que é a área mais quente do marketing digital. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar, no marketing digital, portanto, uma perspectiva abrangente, integradora, quais é que acham que são os meios mais importantes, genericamente, para uma organização? Google, já vimos que é muito importante estar presente no Google, portanto, tanto em resultados pagos, que é importantíssimo, especialmente agora que existem 4 resultados patrocinados em vez de 3, ocupa ainda mais espaço e desapareceu do lado direito, mas também da parte orgânica, portanto, por um lado, Search Engine Advertising e Search Engine Optimization, que fecha aqui o ciclo do Search Engine Marketing, Google, importantíssimo, e outras áreas que são importantes. Já vimos também aqui um exemplo, portanto, que já no offline também é importante, como aqui já há alguns negócios falaram. Aliás, tive uma reunião, está a ser transmitida em live, eu posso dizer isto porque a pessoa com a qual tive reunião, e também não é segredo nenhum, não está nas redes sociais. E para mim foi uma grande surpresa, eu conheci essa pessoa, até foi aqui em Lisboa, num seminário que fizemos, numa universidade, e essa pessoa no final deu-me um cartão de visita, portanto físico, e disse-me, eu preciso falar consigo. E pronto, muito bem, guardei o cartão, tivemos uma reunião, e é um contacto poderosíssimo, provavelmente um dos contactos mais interessantes que tive até hoje, e não tem presença nas redes sociais, disse que não tem paciência para isso, portanto, já tem um bocadinho mais de idade que eu, embora, ou seja, é jovem há mais tempo que eu. No entanto, para mim foi uma grande lição, que os eventos presenciais, como este aqui hoje, são importantes, o digital nunca vai substituir os eventos presenciais, tem outra função, permite amplificá-los, como neste momento nós temos cerca de 150 pessoas a ver em direto e 1500 pessoas de alcance, claro, amplifica, mas o presencial, essa é que é a verdadeira rede social. Então, para mim foi uma grande lição de como os eventos presenciais e as relações com as pessoas, isso é o mais importante de tudo, que o digital também ajuda, mas também temos que pensar nas pessoas que não estão, por exemplo, comunico por e-mail marketing e algumas só me seguem por e-mail marketing, portanto, e temos aqui outro meio importante no marketing digital, mas que outros meios são importantes no marketing digital? ou que vocês acham, no vosso negócio, que são importantes? Facebook? Ok, mais. Instagram? Portanto, ok, então vamos entrar nas redes sociais. Facebook, Instagram, mais. LinkedIn? 3. Mais. Ok, também pode ser. Mais. YouTube? Importantíssimo. Já agora, uma curiosidade. Nós estamos a transmitir neste momento em direto, pela primeira vez, em direto para o Facebook e para o YouTube, ao mesmo tempo, aquele computador, digamos, um professor está a 99%, a mandar para o Facebook em profissional, em YouTube, profissional, o Facebook Live Events, e a gravar localmente em Full HD. Portanto, o YouTube continua a ser muito, muito importante. Muito importante. No meu canal do YouTube, num deles, tem um milhão de visualizações, que não é nada extraordinário comparado, se calhar, com uma porta dos fundos, ou com o Feromonas, mas, para a minha área de marketing digital, até porque eu não tenho as habilidades que nenhum destes tem, com muita pena a minha, só teria mais visualizações, mas, para o nicho, que é um público profissional de marketing digital, é interessante, embora para mim, e foi apenas o começo, espero conseguir muitos mais milhões de visualizações, mas foi no YouTube, e muita gente vem ter comigo, olha, vi um vídeo seu no YouTube, interessante, com uma dica, com um curso online grátis, com... ajudei-lhe a alguma coisa, resolvi-lhe algum problema. E isso traz-nos muita notoriedade. Não é curto prazo, não, mas, como tudo na vida, a vossa carreira profissional também leva anos, ou tirar um curso, leva anos, e, portanto, no digital não é muito diferente quando queremos algo consistente, embora se consiga coisas a curto prazo. Mais meios no digital. Estávamos em redes sociais, agora vamos terminar, não é? Portanto, vimos Facebook, vamos tentar dizer mais ou menos por ordem de grandeza. Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, WhatsApp antes, Instagram, Google+, LinkedIn, Twitter, Snapchat, Periscope, Pinterest, e são as principais. São as principais. Portanto, temos aqui 9 ou 10 redes sociais. Não têm que estar em todas, mas destas, que são as principais, têm que pensar em quais é que faz sentido, onde é que está o público, qual é a mensagem que querem transmitir. Para além de redes sociais, social e mídia, que outros meios digitais, e-mail marketing já não se usa, ou website também já não se usa, pois não? Ou ainda é importante? São os dois meios mais, um dos mais antigos da comunicação. Continua a ser importante? Uma das razões é, aparecer no Google, aparece essencialmente websites, não só, mas essencialmente websites, influencia até num índice de qualidade, portanto, que têm impacto direto ou indireto naquilo que vão pagar, criarem boas páginas de destino, boas landing pages para esse efeito. E o e-mail marketing continua a ser importante, é mais desafiante. A maioria das empresas nem sequer cumpre a legislação, que é obrigatório cumprir, muito menos as boas práticas. Portanto, apesar de ser muito antigo, aliás, em 2015, os domínios de Autocom fizeram 30 anos, e os websites, ainda hoje, primeiro, a maioria das empresas não tem site, e segundo, das que têm, a maioria são maus. Essa é que é a realidade, não é? Para os tempos de hoje, porque mais ou menos a cada ciclo de 5 anos, o conceito de que é um website, passa a ser totalmente diferente. Lembro-me que em 2000, 2001, trabalhava nessa área, um site espetacular, era um site em flash, com um preloader, se possível um preloader com um jogo, porque eu, enquanto vou esperar, vou jogando, e quanto mais tempo demorasse a carregar, era um site potente, era um site muito bom. Eu lembro-me de explicar a clientes como é que se manuseava no site, e quanto mais complexo fosse, mais impossível de navegar fosse, mais sofisticado. Portanto, só se tivesse um curso, é que eu conseguia navegar no site. Hoje é o contrário. Se eu tiver que explicar a alguém como é que funciona o site, esqueça o site, está mal feito. Portanto, tenho que chegar lá e rapidamente utilizar o site, e rapidamente ser aberto à questão da velocidade, que é muito importante, e ser mobile, indiscutivelmente fundamental. Depois, mais meios importantes que temos, temos também a parte de conteúdos, Content Marketing, é gasolina do marketing digital, criar bons conteúdos, não só em imagem e texto, que é importante, mas criar bons conteúdos em vídeo. Este é que é o grande desafio. Há 5 anos atrás, lembro-me de começar a fazer alguns eventos sobre YouTube, Video Marketing, há 5 anos o vídeo era YouTube, o rastro era paisagem, hoje é mais do que isso, e tudo bem importante, mas é mais do que isso. A maioria das empresas não tinha canal no YouTube, e a maioria das empresas não produzia vídeos, 99%, hoje não mudou, continua igual, não mudou isso e não vai mudar rapidamente. A área do vídeo é uma grande resistência, porque existe a ideia mental, não é errada, também é verdade, que é muito caro, muito moroso produzir vídeos. Era assim, continua a ser, mas há outras formas de criar vídeos muito facilmente, muito facilmente. Eu próprio produzo vídeos quase diariamente, ou diariamente, em que tenho, apesar de ter meios profissionais, quando sejam profissionais para o fazer, faço cada vez mais com o smartphone. Porquê? É imediato, consigo publicar imediatamente. E mais importante que estar muito bem dentro de uma semana é estar bem já. E por isso, não estou a dizer que têm que fazer tudo à pressa, mas há algum tipo de conteúdos, não necessitam de estar muito bem, basta que estejam bem e que sejam relevantes no timing. E vou-vos mostrar daqui a pouco uma forma de o fazer. portanto, para além de aparecermos no método de pesquisa, temos boa presença nas redes sociais, produzimos bons conteúdos, termos um bom website, blog, loja online ou landing page, o que for, produzir bons vídeos também. Portanto, se nós conseguimos ter uma estratégia e articular isto tudo com boas táticas e tecnicamente bem implementado, com determinadas ferramentas, temos muito maior probabilidade de ter sucesso nessa estratégia de marketing digital. O grande desafio hoje em dia é que ao contrário do que era há 15 anos atrás, que era site, e-mail e metodo de pesquisa, hoje em dia é muito mais que isso. Aliás, só as redes sociais são um desafio gigantesco. Por isso, não têm que ir a jogo a tudo, têm que definir onde é que querem ir a jogo, o que faz sentido, e definir uma sequência e implementar. O lado bom da questão, porque aqui o lado mais difícil é que realmente é trabalhoso, não é difícil, é trabalhoso e requer competências e as empresas não estão preparadas para isso, não existem departamentos para isto, não há cultura digital para isto, mas vai haver dentro de alguns anos. O ano do clique onde estamos a dar os primeiros passos, sim, porque estamos a dar os primeiros passos agora, até agora foi o aquecimento, é precisamente neste momento, com o culminar de situações da crise, acelerou o processo, a internet de banda larga e os smartphones e os tablets e as redes sociais. Tudo isto fez com que haja uma grande procura no digital e o sentido desde 2015 intensificou-se em 2016. por isso temos que pensar não vou estar só no Google, não vou estar só no Facebook, eu tenho de estar onde está o meu público e portanto, se calhar é mais do que isso, também é isso, mas se calhar é mais do que isso. Temos aqui as principais redes sociais que enumerámos há bocadinho por ordem de grandeza, mais ou menos organizados. Há uma que podemos acrescentar aqui até, se quisermos, estivemos a falar de social media, um conceito um bocadinho mais abrangente, que é o wordpress.com, é uma plataforma de criação de blogs, sites, portais, etc. Tem duas versões, um .com é onde eu posso criar um site, como qualquer outra plataforma de blogs ou de sites, que tem 409 milhões de utilizadores, portanto, tem uma importância grande. Depois tem outra versão do wordpress, que podem alunjar no vosso próprio servidor, muito mais profissional, a melhor solução para vocês, mas é uma solução interessante. Portanto, como veem, temos aqui, por exemplo, o Snapchat. Eu até há pouco tempo, confesso-vos, eu não, não ligava ao Snapchat, nem acreditava no Snapchat, até há bem pouco tempo. Até o dia que me convidam para ir a um seminário, num colégio, em Vila Nova de Gaia, o Colgaia até, fui lá dar um seminário e perguntei, quem é que utiliza Periscope, que é esta ferramenta, já estou a andar com os slides, pronto. Quem é que utiliza o Periscope, que é a ferramenta Livestream, que surgiu no ano passado, se faz transmissões em direto, que é fantástico. Então, dos alunos, ninguém levantou o braço e os professores levantaram o braço com uma cara, eu sei o que é o Periscope. Depois pergunto, quem é que utiliza o Snapchat? Os professores baixaram o braço, ficaram a olhar o que é isso, o Snapchat, e os alunos, todos, cerca de 200 alunos, todos sem exceção, alunos com 18 anos, levantaram o braço. E eu não estava à espera daquilo. Ainda há pouco tempo, também aqui na Universidade Europeia, aqui em Lisboa, fiz a mesma questão, um público já a faixa a seguir, portanto, estudantes universitários, 20 e poucos, fiz a mesma pergunta e fiquei surpreendido. 70% do público, 70 ou 80, levantou o braço. Por isso, não é uma brincadeira o Snapchat, é um fenómeno a sério, com muitos utilizadores, 6 mil milhões de visualizações de vídeos por dia, o fenómeno do FaceSwap, que fez com que o Facebook comprasse o Masquerade para trocar as caras, começou o Snapchat, portanto, se vocês querem chegar ao público jovem, um exemplo, as universidades que querem chegar ao público jovem, não o utilizam, mas deviam utilizar o Snapchat. Por isso, devemos refletir, há aqui um pronúncio, o Snapchat não é parecido com nada. Deem a um financeiro, deem ao Sérgio, da área financeira, deem no Photoshop, eu não sei se dominas Photoshop, mais ou menos, ok, então o Sérgio não é um bom exemplo porque ele é polivalente, é um bom exemplo de polivalente, mas deem no financeiro no Photoshop, ele fica a olhar para o Photoshop. E o Snapchat, o que aconteceu a mim, eu abri o Snapchat, que isto funciona, eu não faço ideia, eu levei algum tempo a perceber. Depois de perceber, consegui mergulhar no espírito da ferramenta e ela faz muito sentido e caminha por aqui. Pensem só no seguinte, nos últimos dois anos, ou três, os social media novos que apareceram, que características é que têm em comum diferente de outras redes sociais? Se pensarmos bem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Os social media novos, por exemplo, um Periscope, o Instagram, embora já tenha algum tempo, já tenha imbuído desse espírito, o Snapchat, o WhatsApp, mais ou menos, mas o Periscope, o Snapchat e o Twitter e o Instagram, reparem que, para estar presente nestas redes sociais, não é de todo como uma postura comercial, uma postura de engagement, de interação, de entregar valor, de eu estar a criar relações, como é na vida real. Nem sequer é possível pôr links. Se vocês colocarem um link nestas três redes sociais que eu referi, não funcionam. Não funcionam. O Instagram, a única exceção, se patrocionarem, se não patrocionarem, podem colocar o link que ele não é clicável. Isto quer dizer o quê? Que a perspectiva de postura que devemos ter em todas as redes sociais devia ser esta. Não vou lá vender, não vou lá ver o que é que me interessa o meu umbigo, vou lá criar relações. Depois posso também vender, mas o meu principal deveria criar relações. A maioria das empresas não está focada nisto. Não tem esta visão. Devemos ter esta visão em tudo no digital. Para quê? Na tal jornada do consumidor, consumer journey, eu poder acompanhá-lo no processo, entregar valor, entregar conteúdos e depois há o processo de venda e de conversão que é também muito importante. Claro que sim, senão não pagamos contas e não estamos aqui, não é? Mas tem que ser mais do que isso. E por isso temos muitas redes sociais. É desafiante estarmos em todas. Aliás, é desafiante estar só numa? Bem, portanto estar em todas é mais desafiante. Escolhemos aquelas que fazem sentido. Eu nunca acerto aqui no ponteiro. Para baixo é que é para a frente. O ecossistema de Facebook naturalmente também é poderosíssimo. com muitas novidades e em abril teve imensas novidades gigantescas. Se neste momento as empresas não têm uma presença adequada nas redes sociais, com estas alterações está totalmente desfasada. Houve muita coisa que alterou. Vou-vos dar alguns exemplos. Os Instant Articles, que é uma nova função do Facebook, que já funciona e toda a gente aqui pode ter. Por acaso é complexo de implementar, mas possível. O vosso site funciona dentro do Facebook e abre instantaneamente, dez vezes mais rápido. É possível configurar, por exemplo, com o WordPress neste momento num link que partilham no Facebook e tocam lá automaticamente. E a experiência é totalmente diferente no mobile. A possibilidade de poderem captar leads diretamente desta rede social sem escreverem o nome e o e-mail. Tocam no anúncio e automaticamente está preenchido e fazem-se submeter. As transmissões em direto. Os vídeos que é possível o Facebook gerar através de imagens. Enfim, são muitas, muitas novidades. A verificação de páginas que é possível. Todos vocês podem verificar as páginas e ter um visto também. A possibilidade de ter os serviços diretamente na página e uma loja online dentro da página do Facebook nativo. Não estou a falar de aplicações. Nativo. Vender mesmo. O que está a acontecer é que tudo está a ir para dentro das redes sociais. Não quer dizer que temos que colocar lá os nossos ovos todos, mas temos que utilizar as ferramentas nativas, mas diversificando. Mais uma vez. E depois temos as transmissões em direto. Já aqui alguém fez uma transmissão em direto pelo Facebook? Ninguém? Vamos fazer uma transmissão em direto? Pode ser. Então vou fazer uma com o smartphone. Eu vou-vos mostrar dois tipos. Uma já existe há um mês, talvez, para todos. A outra existe há uma semana. Uma é mais fácil, outra é mais complexa. Vou mostrar a fácil. Então eu vou abrir a aplicação de gestão de páginas. Aquela aplicação branca. A pela azul também dá se forem às páginas, mas aqui é mais prático. E agora vou à minha página de Facebook Vasco Marques. Se quiserem acompanhar, vais ter a página de Facebook Vasco Marques. Eu vou clicar na opção Publicar. Vou tocar no último ícone, que é um bonequinho com duas riscas. Toco aqui. E agora vou dar aqui o nome. Uncovered, que é o nome do evento. E agora vou tocar em Transmitir. Olha, vão aparecer vocês em direto. Estamos em direto. Foi complicado, não foi? Tive que dar dois toques com o dedo. Não foi fácil. Qualquer pessoa nesta sala consegue fazer isto que eu fiz. Foi à página de Facebook, escolhi a opção de transmitir, dei o nome e estou em direto neste momento. Portanto, estou em direto. Já agora quem nos está aqui a ver do Facebook estamos no evento Uncovered. Eu vou mostrar-vos o que é esta câmera. Eu vou tocar aqui e vou comentar. Portanto, podem mudar de câmera facilmente. Já temos seis pessoas em direto. Já agora quem nos está a ver em direto digam-nos de onde é que nos estão a ver. Portanto, nós estamos em Lisboa. Sete, oito, nove, começa a aumentar de 30, 50, 100, 200, aumenta rapidamente o número de pessoas que temos em direto. Já tenho uma nova função que são os Reactions. Já agora quem nos está a ver em direto façam-me um favor. Toquem na opção Gosta ou na opção Gosta. Já temos já alguém que nos está aí a ver. Exatamente. Ok. Olha, já agora quem nos está aqui a ver em baixo já tem as Reações, não tem? Os bonequinhos. Toque, por exemplo, naquele do coração. Só para verem aqui. Olha, estão a ver os Corações ali e agora a voar. Isto faz muito bem ao ego. Portanto, já tem as Reações que é uma nova função. Já temos 23 pessoas. Ora, mais Reações. Portanto, é muito fácil fazer uma transmissão. Características. Reparem, é um quadrado. De facto, não fica em HD. É um quadrado. Uma qualidade aceitável. Não é uma qualidade destonteante, mas uma qualidade aceitável para fazermos com um smartphone com a largura de banda disponível. Já temos 32 pessoas em direto. Portanto, continua a aumentar. Eu estou a um minuto. O tempo ideal de uma transmissão são 10, 15 minutos para dar tempo de ser distribuído pelo feed, já que tem muita prioridade em direto, para chegarem facilmente a dezenas ou centenas de pessoas. Quando terminam a transmissão em direto, fica o vídeo carregado diretamente na página. Portanto, não o perdem. Fica lá carregado o vídeo e depois vai ter milhares de pessoas de alcance por ser um vídeo e ser um formato importante também. Teresa Chinopa. A Teresa Chinopa está aqui no auditório ou está a ver online? Teresa. Portanto, se não diz que não está aqui é porque está a ver online. Teresa, diz-nos de onde é que nos estás a ver. Ok. Portanto, fiz aqui uma transmissão em direto muito facilmente. Continuo ter mais corações. O Etero estava tentado em deixar aqui a transmissão. Sandra, fazes-me um favor. Tem esse tripé pequenino que está aí em cima da mesa. Traz-me esse tripé, por favor. Vou deixar aqui a transmissão só para no final voltarmos a pegar nela. Rui Costa Valongo. Teresa Chinopa Portimão. Ok. Muito bem. Teresa Chinopa está já a ficar famosa. Estou-te a citar muitas vezes. Pode ser esse. Pode ser esse. Sim. Ok. E vamos colocar aqui um pequeno tripé. Já agora está aqui António José Urus de Braga. Já agora temos aqui um exemplo de como utilizar um adaptador e um tripé muito fácil para transmitirem um evento. Uma apresentação queiram fazer para estabilizarem o vídeo. Portanto, vou colocar a câmera virada para vocês. São mais bonitos que eu. Ok. E daqui um bocadinho volto aqui. Quem nos está a ver em direto já volto até convosco. Ok? Vão interagindo. Um tipo de transmissão. Isto qualquer pessoa consegue fazer. Podem realmente usar um tripé. Vamos ver que já fica com uma altura interessante. E podem, e adicionalmente podiam colocar por exemplo um microfone sem fios ou com fios para ter mais qualidade de som. Mas as pessoas aceitam esta qualidade que está neste momento sem microfone porque é um live stream. E aqui vocês têm uma boa desculpa para produzir um vídeo com o smartphone. É um live. As pessoas gostam deste tipo de conteúdos transparentes sem edição. É o que é. Um tipo de publicidade. Um tipo de transmissão. Há mais dois tipos. Um bocadinho mais sofisticados. Um já é possível desde o dia 12 de abril transmitir em direto com um drone. Portanto, não será para todos. Até porque se calhar é mais perigoso. Nelson, portanto, se saltares de paraquedas e levares um drone também é possível fazê-lo. Talvez um bocado perigoso. Um bocado perigoso. E uma outra muito interessante que é que estamos a fazer a transmissão. Temos lá o nosso centro de transmissão. que estamos a fazer para o YouTube e para o Facebook. Até agora só era possível para o YouTube e muito bem. Já faço isto há vários anos. Já transmitimos 200 eventos para o YouTube com milhares e milhares de visualizações. Portanto, tem um poder gigantesco. E neste momento estamos a fazer para as duas plataformas em simultâneo. E é esta que eu vos vou mostrar. Já requer equipamento, software profissional, algum know-how, mas vou-vos mostrar que é possível fazê-lo. Eu posso abrir aqui o Facebook, não posso? Posso, Luís? Não vai abrir aqui o teu Facebook, a tua conta não está aqui logada e aparece já aqui a tua vida toda. Ora, Chrome. se calhar não temos aqui o Chrome, vai esta, ok. Ok, vou-vos mostrar então outro exemplo de transmissão. Isto está a loucura, está muita gente a ver. Portanto, estão 180 pessoas a ver em direto neste momento. E temos a pessoa a ver de Lisboa, do Porto. E, portanto, aqui já dá num formato panorâmico, dá em HD. Portanto, este tempo de espera porque nós estamos a usar uma internet livre, não a dedicada e, portanto, essa neta está mais lenta é só por isso porque a transmissão está a dar lindamente. Dá num formato HD, dá várias câmeras, dá para colocar os títulos como se faz na televisão. Temos o a Grovox Uncobra, portanto, logo no canto superior direito. Portanto, todo o trabalho gráfico que fazes uma televisão é possível fazer aqui. Podem ter a vossa Web TV com um investimento relativamente reduzido e, por isso, com esta opção é muito, muito interessante comunicarem com o vosso público. Vou só tentar atualizar a ver se conseguimos que funcione. Agora, deixem-me ver. Ok. Entretanto, ela já vai dar. Entretanto, se eu voltar aqui a esta transmissão, já temos Torres Vedras, Braga, Coimbra, Lisboa, temos aqui várias cidades que nos estão a ver. Eu estou a transmitir para outra página. É para Vasco Marques. Esta é para Martins e Salto 360. Estou a transmitir para duas em simultâneo. Mas podia transmitir para a mesma página dois feeds, um do telefone e outro profissional. Daqui já temos cerca de 70 pessoas em direto. Também. Por isso, com este formato profissional é muito interessante podermos utilizar. Já voltamos aqui. Outro formato. Portanto, 2016 está e vai ser marcado muito, não só pelo vídeo que gravamos, portanto, isso já é há algum tempo. Isso é obrigatório, não é importante, é obrigatório produzir em vídeo. Não esperem para o momento certo, o momento certo não vai chegar, produzam com os meios que têm. O Mobile Livestream é que é uma grande tendência de 2016, uma grande regulação de 2016, que é fazerem transmissões com o smartphone, que o podem fazer com o Periscope, é interessante, é muito bom. Podem fazer Facebook com esta forma que eu mostrei, é mais fácil. Já anunciaram funções novas, ter um mapa, por exemplo, a mostrar as transmissões como o Periscope tem, etc. E suspeito que a Google vai lançar o YouTube Connect, é oficial que estão a trabalhar nessa versão, portanto, vai haver uma versão também do YouTube, faz todo sentido, poderem também fazer live stream do telefone para YouTube, há aplicações não oficiais que o fazem, de terceiros, através da API, e, portanto, vai surgir, deduzo eu, dentro de alguns meses, essa opção também. Portanto, aproveitem as várias possibilidades que existem, existem outras, estas são os principais, para fazer live stream. no início, há aquela barreira de fazer o live stream, mas depois de fazerem, vão ver que vão ter um alcance muito, muito grande, muito interessante. Mas, o vídeo 360 também é um formato muito interessante, já ouviram falar na realidade virtual, naqueles óculos que nós colocamos e que vemos em todas as direções. Útil para entretenimento, essencialmente para entretenimento, para jogos e para filmes, mas também, por exemplo, a Volvo, já tem a possibilidade de fazer test drive a um automóvel com essa tecnologia. E agora imaginem, por exemplo, no turismo, quando vocês compram férias. Como é que vocês compram férias? Comprar férias, vão passar as férias a Cabo Verde. Não vão lá ver como é que é, depois voltam e compram. Vão pelas fotografias e compram. Nem sequer é pelos vídeos, porque mesmo o turismo, em vídeos, pouca coisa existe. Compram pela fotografia, sempre, quase sempre. Agora imaginem o que é ter um vídeo de 360, vão ficar naquele resort e poderem ver um vídeo em todas as direções e ouvirem o som em todas as direções do local que vocês vão passar férias. Para não serem defraudados ou para terem uma perspectiva mais próxima da realidade. Imaginem, por exemplo, uma visita a um imóvel. Enfim, tantas outras utilizações que para nós é difícil para já conceber, porque nós só vemos numa direção. Portanto, imaginar em todas requer aqui alguma criatividade. E isto não é em 2020, isto é agora. O Facebook e o YouTube, o YouTube desde março de 2015, que já reproduz vídeos na Tibes 360 e o Facebook desde setembro de 2015. E havia duas grandes barreiras do vídeo 360. O formato não é novo, existe há muitos anos, mas era caríssimo. Havia duas barreiras. Uma era como produzir. Era caríssimo, custava dezenas, dezenas de milhares de euros. E outra era como reproduzir. Tinha que se instalar um plugin, XPTO, portanto, não é para as massas. Portanto, neste momento, o Facebook e o YouTube reproduzem ativamente no browser e nas aplicações. Portanto, está resolvido o problema da reprodução. e depois a realidade virtual vem potencializar ainda mais. E o problema da produção está resolvido porque já existem vários dispositivos. Eu trago este. É o meu preferido. Existem outros. A LG já lançou. A Samsung já lançou. A Nikon. E vem muitos atrás. Muito rapidamente. Este aparelho, o que é que ele faz? Já viram o filme Man in Black? Há um aparelho que eles apontem e esquecem tudo? Pronto. Eu não vou ligar a essa opção porque o que falaram foi muito bem. Nunca convém que vocês esqueçam. Mas vou ligar a opção de tirar fotos 360. Eu tirei até uma no Coffee Break. Mostrei a alguns de vocês. Vamos tirar aqui uma foto. Eu vou prestar aqui de ajuda. Luís, podes ajudar-me? Desta não estavas à espera. Vens para aqui outra vez. Espero que não. Não estou com magia. Nunca se sabe. Ora, vamos entrar aqui. Vamos ligar aqui. Portanto, eu vou abrir aqui a aplicação desta câmera. Luís, podes segurar. Agora, vamos tocar aqui. Agora, vamos só passar para aqui. Ok. Já está. Portanto, eu vou colocar aqui a câmera. Quando for para tirar, basta tocar aqui. ele tira uma foto. Vou colocar aqui a câmera. Podem olhar para a câmera. E agora, o Luís vai tocar. Podemos estar a dizer adeus para a câmera. Luís, podes tirar a foto? Já está. Tiremos a câmera. Agora, vamos gravar um vídeo. Ele só está a processar. Ok. Vou ao vídeo. Ok. Depois é só tocar aqui. Ele não vejo o preview, mas ele aparece aí. e começa a contar o tempo. Dá um somzinho. Este vídeo vai funcionar. Aliás, podes pôr a gravar então. Ok. Está a gravar o vídeo 360. Este vídeo, depois consigo partilhar do tablet no YouTube e no Facebook que vão reproduzir no meu smartphone. Depois podem mover o smartphone ao tablet e veem todas as direções sem nenhum delay. Portanto, é um formato interessantíssimo. Não digo para todos os negócios, será para alguns. por exemplo, antes pode gravar o espaço das salas, imobiliárias, turismo, tudo que tenha um espaço físico ou um objeto físico que eu queira ver em todas as direções. Podes parar então e voltar a carregar. Já está. Portanto, como vêem, é muito simples. É possível gravar através da câmera, mas assim não fica lá o dedo a gravar, fica mais bonito assim. Ok. Obrigado. E agora, o que é que eu vou fazer? com a câmera e está aqui a nossa fotografia. Se tudo correu bem, se o Luís tirou bem a fotografia, está aqui. Se não estiver aqui, foi o Luís que não correu bem no botão. Ora, já vai abrir. Cá está. Está aqui a foto de 360 com uma qualidade fantástica. Estão a ver? Faço zoom. Portanto, está aqui alguém a dormir lá atrás? Não. Qualidade fantástica. Eu agora vou partilhar aqui. Ora, vamos aqui com o Wi-Fi. e agora vou parar aqui a transmissão. Pessoal, como estão a ver no Facebook, eu vou ter que parar porque vou precisar da neta aqui para outra coisa, mas podem ver na página Facebook Marque Digital 360. Vou parar aqui. Vimos aqui já quase 100 pessoas também nesta página. e agora vamos aqui para a PA móvel. Ok. Ok. Sim. Ah, eu vou me ligar aqui nesta porque ela já tem a password introduzida. Portanto, estou a ligar aqui o router do telefone para aceder a net via telefone e assim já consigo partilhar. Ok. Já cá está. Ok. Perfeito. Se eu tivesse um cartão de dados aqui introduzido, era direto. Portanto, vinha do Wi-Fi de um sítio e ia direto. Agora, vou partilhar. Ora, foto. 360. Uncovered. Ele está a partilhar a foto para o Facebook, para o Twitter, para várias redes sociais e podemos já ver a foto 360 aqui na nossa apresentação. Eu até vou abrir aqui. Ok. 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 Vou abrir aqui no meu perfil. Vou só fazer aqui login numa conta de testes porque o meu perfil requer um login. Ok. Ok. A foto já foi partilhada. Cá está. Cá estão vocês. Ah, não estão nada. Tenho que arrastar para o outro lado. Cá está. Estão a ver? foto 360. Se eu fizer zoom, cá está. Está um bocadinho escuro, mas se tivesse com boa luminosidade, estaria excelente. Há um bocadinho no intervalo fiz também um vídeo de 360 que foi este que gravamos agora. Eu vou mostrar do intervalo porque o vídeo demora um bocadinho mais tempo para carregar. então eu vou mostrar como funciona o vídeo que é um conteúdo fantástico. Já viram vídeos de 360, não já? No Facebook e no YouTube. Existem já alguns muito, muito interessantes. Então eu vou mostrar aqui um que fizemos no Coffee Break. Ok, cá está. Portanto, isto é um vídeo de 360. Eu vou fazer play. Agora vejam o que acontece. Eu mexo em todas as direções sem nenhum delay. Vocês podem ver como se estivessem lá. com um público. A experiência é imersiva. No telefone, no tablet. Se for no browser tem que mexer com o rato. Portanto, aqui é mais intuitivo. É um formato fantástico. Já agora, olha que tacalha bem ter vindo aqui. Já agora vou mostrar-vos É um formato fantástico. Já agora, olha que tacalha bem ter vindo aqui. Olha o nosso direto pelo Facebook. Qualidade fantástica. Esta não é 360. A qualidade fantástica com títulos, pode ter multicam, com o logo e aqui o uncover, portanto, com toda a produção profissional diretamente para o Facebook. Olha o nosso direto. nativo. O vídeo está bom. Estamos a usar um microfone, claro, não é para ter mais qualidade. E está a ter aqui imensos comentários já agora. Portimão, Lisboa, Braga, Lisboa. E temos 150 pessoas neste momento indireto. Dos diretos que decorreram, têm tido mais de mil pessoas de alcance. Uma ou outra coisa fantástica são é o YouTube. Portanto, agora mostrei-vos. O Vida360 é gravado. Mas eu acabei de fazer há bocadinho, a primeira vez também. Isto hoje foi a minha primeira vez em muita coisa. Acabei de fazer um live stream com esta câmera. Portanto, transmitir em direto, 360. Foi uma função que o YouTube libertou há poucos dias. Eu não tinha testado. Tive a possibilidade de testar aqui há bocadinho, requer ali uma configuração de software nada especial e transmiti um bocadinho ali de trás em Vida360. Ou seja, é possível alguém ver em direto. O YouTube ainda é de massas, a ferramenta de massas é a única que permite fazer neste momento. Conseguimos transmitir em todas as direções. Há algum tipo de eventos que isto tenha muito interesse. Concertos, já foi feito em concertos, mas não só concertos. Outro tipo de experiências que é muito interessante. Com esta câmera, eu não ganho nada com isto, não tenho uma ligação com esta marca, infelizmente, gostava de ter. Ganhava mais dinheiro. Tem uma outra particularidade também, falou-se aqui em Google Maps e Street View. As fotos que vocês retiram com esta câmera 360, aquela que tiramos aqui dentro, eu posso, através da aplicação Street View do Mobile, introduzi-la à localização geográfica da Ange e quem faz o Street View por fora pode entrar cá dentro. Portanto, isto integra com o Street View de Google Maps. Portanto, imaginem negócios locais, num restaurante, num hotel, enfim, na área do turismo, museus, enfim, tanta coisa. Pode tirar fotos com esta câmera e pode acrescentar ao Street View os seus recursos com este dispositivo. Portanto, onde é que eu quero chegar com todas estas novidades, que é apenas uma parte das novidades? Com estas novidades todas, conseguem, ou seja, há aqui um potencial muito grande de fazer coisas diferentes que a vossa concorrência não está a fazer. Muitas coisas diferentes. Algumas gratuitamente, outras com um custo relativamente reduzido. E é isso que eu quero alertar, que 2015 foi um ano muito forte de alterações, 2016 ainda muito mais, está a ser gigantesco com alterações. E mais importante, o que vocês fazem ou sabem neste momento é a vossa capacidade de rapidamente estar atento aos fenómenos que estão a acontecer, cada vez vão ser mais rápidos, e tirar partido deles quando faz sentido. Algumas coisas faz, esta tecnologia para alguns de vocês já devem estar a pensar, faz, outros se calhar não, sei lá, mas não, contabilista não vai fazer fotos de 30 e 60 do seu escritório cheio de relatórios e de pastas, não é? Mas se calhar se for um hotel pode e deve fazê-lo. Agora vou tentar sair daqui, vamos lá ver, fechar esta janela e minimizar esta. Ok. 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 Por fim, a importância do vídeo em todos os canais, portanto, não só no Facebook, mas também no YouTube. É muito importante. Apesar de outros social media terem vindo a desenvolver-se no vídeo, se repararem, quase todos os social media têm uma opção nativa de vídeo. O Twitter tem uma opção nativa de 30 segundos de aplicação e há alguns meses passou a ter do browser, como no YouTube, carregar 30 segundos de vídeo. Snapchat, vídeo, Facebook, vídeo. O Google+, permite carregar o vídeo, portanto, posso pôr o link do YouTube, mas também permite carregar nativamente e é um bocadinho diferente. O vídeo aparece com animação no feed do Google+, portanto, também é vantajoso carregar nativamente no Google+, também o permite. Não só do YouTube, que também integra diretamente. O Instagram, também permite fazer vídeo. Quantos segundos é que o Instagram permite carregar? Alguém sabe? 15 segundos. 15 segundos. Muito bem. estava certo, porque já mudou também, está sempre tudo a mudar. Agora permite 60 segundos, um minuto. Portanto, como vê, há uma aposta muito grande na área do vídeo, portanto, um minuto já é um tempo bastante considerável. O Periscope permite fazer transmissões ilimitadas, o Facebook permite fazer transmissões de hora e meia, as transmissões do YouTube Live Events, que é a que estamos a utilizar, ou os Google Hangouts, que é ligeiramente diferente, mas também muito interessante. E o canal do YouTube é importantíssimo para qualquer negócio, qualquer negócio mesmo. É importante ter um canal, é fácil criar um canal e é fácil criar vídeo. Já vimos que podem criar vídeos com os lives, podem criar vídeos... A Google tem uma ferramenta fantástica, que é o Google Photos, que surgiu em, creio que setembro do ano passado. É uma ferramenta revolucionária, permite-vos fazer backup ilimitado de fotos e de vídeos, ilimitado, portanto, de tudo. Tenho um disco rígido com dezenas de gigas de material de fotos e de vídeos, faço upload daquilo tudo e depois começo a produzir vídeos automáticos fantásticos. Ou podem, através do smartphone, com essa sincronização, ir à opção de criar vídeo, escolhem as peças de fotos e de vídeo, ele cria um vídeo profissional fantástico. É inacreditável, é fantástico. Instala em aplicação Google Photos, instala também no computador, PC ou Mac, e permite-vos criar vídeos automáticos ou vídeos que vocês escolhem fantásticos. Portanto, só com estas opções muito simples de vídeo você já tem que ir em recursos para criar vídeo. Dou-vos um outro exemplo. Eu gravei um vídeo convite para este evento. Não tive tempo de fazer a gravação mais profissional que costumo fazer com o cenário Chroma Key, etc. Fiz na entrada do hotel, era um sítio até bonito, coloquei o smartphone, coloquei um microfone portátil, coloquei, foi este equipamento até, em cima de uma mesa e gravei lá o vídeo. Ficou bem. E não deixou de ter os milhares de pessoas ao alcance que costuma ter, portanto, pelo outro mais profissional. Não é por aí. Portanto, ficou feito. Por isso, o formato que eu acho mais interessante para qualquer negócio, não estou a dizer para deixarem de escrever texto ou imagem, continua a ser muito importante e não vai deixar de ser importante, é o formato vídeo. Primeiro porque vocês não se importam que copiem vídeos vossos. Já se for texto ou imagem, é um bocadinho mais chato, mas se for vídeo, não se importa, até agradecem, vai ao vosso branding, vai à vossa comunicação. E depois, é o formato que cada vez é mais consumido, cada vez mais, e todos os social media, pensem em todos os social media, todos, estão a postar a sério no vídeo. Pronto, e assim termina a minha apresentação. Já agora, quem desejar, se for dos livros que eu publiquei, quem desejar, temos ali também na entrada, se alguém tiver essa necessidade, se ainda não tiver, deixo também os meus contactos para alguma questão adicional que queiram fazer, e se ainda tivermos tempo, alguma questão que queiram fazer sobre este tema da Marte em Digital. Dois minutos, dá para duas questões. Ou, não sei se a Neta há alguma pergunta, Sandra? Na Neta, há alguma pergunta que queiram fazer? da vossa parte, há alguma questão que queiram colocar? Muito bem, se não há nenhuma questão, então, sendo assim, passo ao Nelson. Só mudar aqui o microfone para o Nelson. O que nós vamos falar é que vamos fazer uma questão que é de viva. Se devemos falar que esteja manhã que esteja, pode ser aqui. De um modelo de negócio que estivermos a falar de tecnologia, chegamos a falar de negócio e chegamos a falar de sites. Isto é tudo muito verdade, mas a nossa vida é uma diária e o Nelson vai-nos apresentar um momento inspiracional. Ou não? Não. Vou deixar o palco para o Nelson. Espera. Espera que já deixas. Deixa-me só pôr aqui.